Eu acredito que uma coisa tem caracterizado a política do meu governo e do governo do presidente Lula nos últimos tempos. E aí eu me refiro a essa combinação, Bolsa Família de um lado, no interior do país, luz para todos, porque ninguém vive sem energia elétrica. E, sem sombra de dúvida, uma das questões que eu acredito que foram mais importantes dentro do meu governo foi olhar para a micro e a pequena empresa no Brasil e o microempreendedor individual. Faz com que o país seja capaz de avançar a passos largos, faz com que nós tenhamos resolvido um dos grandes sonhos do nosso país, que é ser dono de um próprio, de um seu negócio, aquele negócio que a pessoa é patrão de si mesmo. E, por isso, nós estamos aqui para escutar sugestões, mas também para afirmar a importância dos senhores, a importância dessa participação para levar a cabo esse programa, que é um programa essencial para o nosso país. Eu não posso esquecer do SEBRAE, Barretinho, porque o SEBRAE pode cumprir nisso um papel fundamental. Nós precisamos de todos para conseguir atingir esse desafio. E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. O VAR a cabo, esse programa, que é um programa essencial para o nosso país. Eu não posso esquecer do SEBRAE, Barretinho, porque o SEBRAE pode cumprir nisso um papel fundamental. Nós precisamos de todos para... Eu acredito que uma coisa tem caracterizado a política do meu governo e do governo do presidente Lula nos últimos tempos. E aí eu me refiro a essa combinação. Bolsa Família de um lado. Não entenda no Brasil e o microempreendedor individual. Faz com que o país seja capaz de avançar a passos largos. Faz com que nós tenhamos resolvido um dos grandes sonhos do nosso país, que é ser dono de um próprio, de um seu negócio. Aquele negócio que a pessoa é patrão de si mesmo. E por isso nós estamos aqui para escutar as sugestões. Mas também para afirmar a importância dos senhores, a importância dessa participação para o exterior do país, luz para todos, porque ninguém vive sem energia elétrica. E sem sombra de dúvida, uma das questões que eu acredito que foram mais importantes dentro do meu governo foi olhar para a micro e a pequena empresa.